E aí, tudo bem? Tudo bem. O que tem aí? Eu tenho um Shivers Multifone de 1939. Sabe o quê? Na maioria das jukebox, só cabia de 20 a 25 discos. Isso aqui mudou as coisas. Ela era conectada a um sistema de telefone. A pessoa colocava uma moeda, fazia a escolha, e aí ligava pra uma operadora. E daí tocava a música? Isso. Se eu colocar na tomada, ela liga? Eu sei que não tem uma senhorinha sentada lá do outro lado com uma mesa telefônica tocando músicas. Hoje eu trouxe o meu Shivers Multifone de 1939. Eu compro e vendo antiguidades. E um cliente trouxe isso pra minha loja, e aí eu tive que comprar. Eu tô querendo 2.500 dólares. Se eu conseguir vender esse Shivers Multifone, talvez eu compre uma jukebox tamanho grande. Elas eram bem legais. Foi uma ideia genial. Você colocava uma moeda, a telefonista atendia lá do outro lado, e você falava pra ela, eu quero a música número 297. E ela dizia, tá bom. Entendi. E colocava a música pra tocar. Mas elas tinham um problema. Se você estivesse numa lanchonete, e quisesse tocar a 297, Crying, Praying, Waiting, Hoping, e o cara atrás de você pedisse a 185 Frozen Lager, ficava muito difícil ouvir a música que você queria. Ela não saía direito. A gente pode abrir? Claro. Aqui que entra o dinheiro. Tá bom. É a caixa de moeda. E dava pra mudar a lista de músicas. Ah, eles tinham que fazer isso o tempo todo. Claro. Tá bom, é bem legal. Esses Chivers Multifones eram bem colecionáveis. Nos anos 40 e 50, eles eram bem populares na Costa Oeste, porque todos os DJs ficavam em Seattle. Era como streaming de música, mas no estilo das antigas. É muito legal mesmo. Quanto que você tá querendo nela? Eu quero 2.500 dólares por ela. Uh. Olha, rastreamam coisas dessa época, de lanchonetes dos anos 50. Dito isso, eu vou falar algumas coisas que me incomodam nela. Sei. Nas pessoas que eu conheço, que colecionam memorabilia de Junkbox e coisas assim, querem alguma coisa que toque. Sendo bem realista, o único jeito de fazer essa coisa tocar, seria colocando alto-falantes em fio. Posso te oferecer 500 dólares. Sei lá, eu posso negociar um pouco, mas tem algum preço que você queira me dar? O que acha de 2.000 dólares? Então a gente não vai fechar negócio, cara. Tá bom. Agradeço. Obrigado por você notar. Se você dá de ideia, eu tô sempre aqui. Legal. Eu vou levar o meu Shivers Multifone de volta pra casa, em Chicago. Eu tô chateado que eu não consegui vender, mas tem muita gente por aí que adoraria ter esse item.